Já estamos no ar. Bom dia a todos e a todas que acompanham esta nossa reunião da Comissão de Saúde. Bom dia, deputado Cobalquine, deputado Caro Preso, deputado Maurício Cudillac. Eu quero, antes de mais nada, justificar a ausência da deputada Ada de Luca, que ontem à noite me passou, sofreu um pequeno acidente, teve um problema na perna, está em tratamento hoje possibilitada de estar aqui presente, que iremos justificar. Passamos também à análise da nossa ata da sessão anterior, já foi devidamente encaminhada aos senhores deputados, consulto se há alguma ratificação, não havendo doa por aprovada. Correspondência aos expedientes recebidos, ofício 95-2001, de autoria da vereadora Celina Maria Manfró e Cassiano Barros, da Câmara de Campos Novos, que solicita apoio dessa comissão para garantir o funcionamento da UTI no município de origem no próximo mês. Campos Novos construiu com recursos públicos de uma estrutura física complexa, que comporta 10 leitos de UTI na Fundação Hospitalar Dr. Atanasi. Então, ela pede o apoio dessa comissão, é importante lá, conheço a situação daquele hospital também, dou conhecimento aos membros da comissão e encaminhamos, a proposta é que possamos encaminhar à Secretaria de Estado da Saúde para viabilizar o apoio necessário. O ofício 31-21, de autoria da Câmara de Vereadores de Palma Sola, que encaminha a moção de apelo 01-21, no intuito de ampliar os leitos de unidade de terapia na região do extremo oeste de Santa Catarina, especialmente no Hospital Regional Terezinha Gaio Basso de São Miguel. Essa é uma unidade hospitalar de referência de leitos da UTI, exclusivas para a Covid-19 no extremo de Santa Catarina, e no momento é extremamente necessário que sejam adotadas providências no intuito de ampliar com custeio e estrutura da equipe profissional os leitos disponíveis. De fato, todas as regiões do Estado em situação difícil, extremo também. Bem, portanto, essa correspondência do conhecimento para todos os deputados e também propõe encaminhamento à Secretaria de Estado de Saúde para as providências urgentes que se fazem necessárias. A moção de apelo de autoria da Câmara de Guaraciaba, solicitando que o governo utilize um dos hospitais da região, transformando em um UTI leitos clínicos para a Covid-19. propõe na presente moção que sejam repassados recursos para a instalação de novos leitos na UTI na região. Também na mesma linha das moções anteriores, muito importante isso, damos conhecimento e encaminhamos para que seja remetida à Secretaria de Estado de Saúde para as providências necessárias. Temos ainda uma carta de repúdio propondo, uma carta de repúdio à proposta da extinção do centro de reabilitação da Fundação Catarinense Educação Especial, recebida pelo e-mail da Comissão de Saúde, encaminhada essa pelos servidores públicos lotados no campus da Fundação, atuantes no centro de reabilitação Ana Maria Filipe Sener, que desejam tornar públicos acontecimentos preocupantes ocorridos recentemente na instituição, sendo o principal a extinção do referido centro de atendimento. Informo que medidas de mantelamento de modelos de serviços de atendimento estão sendo tomados sem consulta aos profissionais especialistas ou elaboração de projeto técnico, descumprindo com o próprio regimento. Ainda descreve que estão preocupados com a qualidade de atendimento prestado à população catarinense com deficiência, especialmente no momento delicado da pandemia. A preocupação, portanto, que recebemos, também damos conhecimento e também da mesma forma proponho que possamos encaminhar a Secretaria de Estado da Saúde para conhecimento e providências. Por fim, ainda, ofício 17 da autoria da OZZ Saúde, que eu solicito uma reunião com essa Comissão de Saúde a fim de esclarecer os problemas que enfrentam e auxiliar na busca de soluções sobre a questão do contrato da SAMU. Isso já foi objeto de discussão aqui, inclusive da audiência pública, depois foi juntado, e agora há um pedido da OZZ para que essa comissão possa ouvi-los. Então, eu acho importante isso. Também, se os demais senhores deputados concordam, poderíamos encaminhar para, no sentido de trazer, então, os representantes da OZZ para que possamos ouvi-los e buscar esclarecimento sobre essa questão da gestão do SAMU. Na ordem do dia, bom, só consulto, podemos dar esses encaminhamentos que propussem em relação às matérias? Perfeito. Na ordem do dia, eu tenho requerimentos, inclusive um requerimento de minha autoria, que acabou não constando aí na pauta, mas é extra pauta, e que eu quero também já começar com ele, é um requerimento de audiência pública. Eu tenho participado da reunião do Conselho Estadual de Saúde e outras reuniões também, sua preocupação dessa questão de medicamentos, do kit intubação, enfim, esse momento grave que nós vivemos, e nós propomos, propusos requerimento para a gente fazer audiência pública, para debater essa questão dos medicamentos, do kit intubação, enfim, todo esse momento atual, a falta de leitos, muito embora agora tenha esse requerimento, talvez até nós poderíamos, ao invés de fazer em forma da audiência pública, colocar como pauta da nossa próxima reunião ordinária, até para não burocratizar tanto em termos de audiência pública, mas nós pautássemos isso, essa questão da discussão, da questão de medicamentos, doutor Vicente Caropreso, da falta de medicamentos, do kit intubação, a questão das vacinas, eu tenho requerimento da audiência pública, mas talvez a gente poderia juntar tudo isso no tema principal da nossa próxima reunião ordinária, até para simplificar, não precisar fazendo toda essa burocracia da audiência pública, queria consultar os senhores deputados nesse sentido. Ok, então vamos encaminhar como tema, eu inclusive vejo aqui na pauta que mais adiante a deputada Carminati também havia, tem uma proposta de requerimento de audiência pública para planejamento, cronograma de vacinas, insumos hospitalares, eu acho que essa minha proposta já contempla isso e nós vamos deixar isso como pauta principal da próxima reunião ordinária da nossa comissão, essa questão dos insumos, do kit intubação, e aí já abordamos de forma mais abrangente e depois se houver necessidade, depois a gente ainda complementa com mais alguma, enfim, outra reunião ou até mesmo audiência pública. Podemos encaminhar dessa forma, tanto ficar englobado então esse meu requerimento com essa proposta também aí da Carminati na próxima reunião ordinária. Deputado Caropreso. Bom dia a todos, bom dia presidente, eu acho extremamente salutar que se aborde não apenas um tema, mas todos eles de uma maneira conjunta, porque assim nós temos temas crônicos, temas que se repetem, por exemplo, o kit intubação já foi motivo nosso de preocupação no ano passado, com aquela operação uruguai dramática no Brasil inteiro, já havia acontecido isso anteriormente, numa situação, se não me engano, perto de agosto, quando nós tivemos aquele pico inicial, e infelizmente a nossa capacidade de produção e dependência de outros países, por exemplo, do Uruguai, continua sendo uma coisa muito preocupante. Por outro lado, temas crônicos, diários, que a gente vê sobre o uso de medicamentos de eficiência não comprovada, também merecedor da nossa atuação, e outros tipos de equipamentos que estão faltando no dia a dia das UTIs, é importante. Picos de oxigênio, oxigênio, enfim, são situações que estão acontecendo no dia a dia no Estado, e nós deveríamos dar uma escalada em algumas pessoas e sabermos algumas origens dessas dificuldades aí para vir à tona o que realmente nos espera. As entidades que representam os hospitais têm se comunicado comigo, provavelmente com vossas excelências também, das dificuldades que estão sendo apresentadas, e se nós avançarmos um pouco em termos de pessoal, pessoas para trabalhar dentro das UTIs e linhas de frente, nós teremos também, eu acho que não uma audiência ou reunião ordinária ou extraordinária da saúde, mas poderíamos ficar uma semana, duas, conversando, divulgando dados, divulgando os depoimentos, então é importante que a gente não perca tempo e faça essa avaliação num dia só. Eu sou altamente favorável, presidente. Obrigado, deputado Caropres. Eu queria acrescentar que acaba de chegar em minhas mãos também um ofício da Associação dos Hospitais, na verdade o ofício é assinado pelo diretor técnico do Hospital da Unimed de Florianópolis, pelo diretor técnico do Hospital Bahia Sul, pelo diretor técnico do Imperial Hospital de Caridade e diretor técnico do Hospital SOS Cardio, são os hospitais privados aqui de Florianópolis e eles expõem então a situação gravíssima do momento que vivem os hospitais, a questão dos leitos e toda essa preocupação e comunicam, então citam essa situação gravíssima, comunicam a esta comissão que estão em risco gravíssimo e aí eu abro aspas e leio a parte final da comissão, dando conhecimento a todos. Risco gravíssimo de desabastecimento de medicação utilizados no tratamento dos pacientes da Covid-19 que estão sob ventilação mecânica, especialmente sedativos e bloqueadores neuromusculares. Os estoques desses medicamentos se encontram em nível crítico ou zerados nos hospitais aqui representados. Desgotamento de vagas de UTI e ventiladores mecânicos, tornar público à Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa a nossa preocupação com a manutenção do adequado fornecimento de gases medicinais no estado de Santa Catarina, pois o desabastecimento dos mesmos envolve risco dos pacientes com insuficiência respiratória aguda e hipossêmica que são dependentes de oxigênio para o seu tratamento. Então, essa correspondência tornamos pública aqui. Já vou lhe passar a palavra, deputado Vicente Caropreso, dentro daquilo que nós estávamos debatendo e também, além de outras questões que vamos encaminhar aqui, também essa vamos solicitar assessoria que repasse imediatamente para a Secretaria de Estado da Saúde para a Providência. Deputado Caropreso. Sim, deputado Maurício depois também. Eu só queria ajudar o colega Caropreso. Eu recebi um decreto de calamidade pública do prefeito de Mafra, também em razão do 100% da ocupação. Eu só queria ajudar porque talvez o deputado Caropreso tenha mais conhecimento. Eu não sei se é uma situação, eu digo que a situação já é emergencial, já é excepcional, mas não sei se o colega tem informação de algo mais grave ainda lá em Mafra. Obrigado pela parte aí, deputado. Eu não fui comunicado a respeito de Mafra, mas alguns colegas já me passaram uma situação altamente preocupante de Mafra, deputado Maurício. E em relação aos hospitais de Florianópolis, eu tenho a dizer que recebi uma comunicação não oficial, mas por WhatsApp, por telefone, do ex-presidente do Conselho Regional de Medicina, doutor Nelson Prizar, pediatra, professor de universidade, que ele tem a preocupação feita por esses quatro hospitais. Esses quatro hospitais aí, eles representam uma percentagem muito grande do atendimento agora de pacientes graves na grande Florianópolis e até de pessoas oriundas de outros estados, de outros pontos do estado. Então, senhor presidente, nós temos que conversar com o secretário de saúde, não transformar isso numa conversa isolada, mas sim uma preocupação institucional da Assembleia, enquanto saúde, e nós podemos, é lógico, citar mais exemplos. No caso, o exemplo da cidade de Mafra, oportunizado agora pelo colega Maurício Scudelar, que são vários hospitais que estão nesse limiar aí de escolher quem vive e quem vai ter que ficar pela própria sorte. É lógico que com o protocolo, uma série de avaliações, mas a situação realmente, deputado Scudelar, que é grave, gravíssima, pena que alguns não entendem isso, né? Ok, mais alguma manifestação? Bem, então vamos, eu peço a assessoria que encaminhe imediatamente esse comunicado também a Secretaria de Estado da Saúde e vamos tensionar para que sejam tomadas as medidas necessárias e a situação é grave, né? Tem questão de leitos de UTI, tem a questão dos kits de intubação, tem a questão de oxigênio, é gravíssimo o momento aí e só com abrindo leitos, não está dando conta realmente, nós tenho insistido também que tem que ter medidas aí mais efetivas no sentido de conter essa grande expansão do vírus que está acontecendo. Ainda na nossa pauta, há um requerimento do deputado, antes de passar os relatores dos projetos de lei, há um requerimento da autoria do deputado José de Faria, que solicita a realização de audiência pública para discutir a aplicação do tratamento precoce da Covid em Santa Catarina nos servidores públicos. Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, nós fomos ontem levados ao conhecimento de que a Associação Médica Brasileira exarou um parecer e que bane, que deve ser banido o kit Covid, Associação Médica Brasileira. A carta vem subscrita por inúmeras entidades médicas baseadas em estudos, em avaliações médicas e renomados centros, centros de pesquisa mundiais. Eu entendo a preocupação política do deputado G.C. Lopes e toda razão ele defende essa bandeira que vem sendo defendida desde o dia 001 da pandemia que nós enfrentamos, porém, não vai fazer diferença absolutamente nenhuma nós em Santa Catarina estarmos avaliando, avaliando eficiência ou não eficiência por médico A, médico B, hospital A, hospital B, presidente de diretório A ou B ou líder de grupo de WhatsApp A ou B ou C. Nós temos que ir na fonte, na fonte. Então, nós temos que, antes de fazer uma audiência como essa, certamente cheia de viés político-ideológico, nós deveríamos ir aonde existem determinações éticas e determinações, inclusive, de política de saúde. Por exemplo, nós deveríamos pedir uma carta do Ministério da Saúde a esse respeito, nós deveríamos fazer uma diligência à Associação Médica Brasileira e ao Conselho Federal de Medicina e ao Conselho Federal de Farmácia. Eu acho que, por aí, nós teríamos os elementos necessários de embasar a comissão e divulgar o que realmente existe de verdade, o que realmente existe de fantasioso e o que realmente deve ser usado no dia a dia pelos médicos e pelos profissionais de saúde no combate ao coronavírus. Nós sabemos que o Brasil tem batido recordes mundiais, são 25% das mortes nos últimos 15 dias do mundo inteiro. Nós chegamos no descalabro, praticamente atingimos a meta de 300 mil mortos. Então, é muita coisa acontecendo e muita gente opinando e nunca nós tivemos, dentro de uma situação grave como está acontecendo hoje, a intromissão de temas e opiniões políticas dentro de assuntos que deveriam ser única e exclusivamente abordados por quem de direito, ou seja, por quem trata as pessoas, por quem pesquisa e por quem determina as situações em nível nacional. Portanto, antes de fazermos mais uma audiência pública que tem o seu, por exemplo, uma determinação, uma complementação, uma deliberação da Comissão de Saúde, que pouca efeito traria, nós, enquanto Comissão de Saúde, deveríamos, sim, obter informações da fonte, das fontes. AMB, Conselho Federal de Medicina, Conselho Federal de Farmácia e o próprio Ministério de Saúde. Essa é a minha opinião. Perfeito. Proponho as diligências, de minha parte, acho importante isso também, consulto se há algum encaminhamento diferente. Não havendo, deputado Maurício, ok, concordo. Colocamos em votação, então, o pedido de diligência. Aprovado. Caminhamos, então, a assessoria para que providencie encaminhamento dos pedidos de diligência feita nos termos da fala do deputado Vicente Caropreso. Passamos às matérias de relatoria. Deputado Vicente Caropreso, primeiro a relatar o PL 35.1-2021. Vou assinar-se com a palavra. Peço apenas a ligação do microfone. Eu tenho que localizar o projeto, só um instantinho, deputado... Pois não. Deputado Cobalcini, V. Exª, também tem um projeto para relatar. Consulto se está em condições de relatar. Em condições. Posso fazer? Deputado Caropreso, podemos passar para o deputado Cobalcini. V. Exª, relata em seguida. Perfeito. Pois não, deputado Cobalcini. Ok. Projeto 275.4 de 2020, autoria da deputada Marlene Fengler, que garante o direito à presença de tradutor e intérprete de línguas brasileiras, decimais, libras, durante o trabalho de parto, parto e pós-parto, imediato nos hospitais, maternidades e estabelecimentos similares da rede pública e privada de saúde de Santa Catarina. Eu entendi que nós devêssemos propor uma diligência à Secretaria de Saúde e também à Associação dos Hospitais de Santa Catarina e à Federação das Santas Casas, hospitais e entidades filantrópicas do Estado de Santa Catarina, para que a gente possa embasar melhor depois o nosso parecer em torno desse projeto de lei. É o que eu proponho, então, diligência desse projeto. Ok. Obrigado, deputado Cobalcini. Coloco em discussão a proposta apresentada, deputado Cobalcini, no sentido de diligenciar para as entidades mencionadas. Não havendo discussão, é em votação. Os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Ok. Aprocada, então, o parecer no sentido das dirigências, deputado Waldir Cobalcini, ao PLCitado. Deputado Vicente Calopreso, V. Exª está em condições já de relatar com a palavra. Ok, senhoras e senhores deputados. Vou relatar um projeto de autoria do deputado Eudissareta, nosso presidente. É o projeto de lei 0035-2021, que dispõe sobre a compra e logística para aplicação de vacinas no combate à Covid-19 no Estado de Santa Catarina. No artigo 1º, ele diz o seguinte, na compra de vacinas para o combate ao Covid-19 no Estado de Santa Catarina, o Estado de Santa Catarina priorizará aquelas certificadas pela Anvisa. Artigo 2º, poderá o Estado comprar diretamente vacinas para o combate ao Covid-19 com taxa global de eficácia recomendada pela Organização Mundial de Saúde e pela Anvisa de pelo menos 50%. Artigo 3º, o Governo do Estado poderá firmar convênios com a iniciativa privada para operacionalizar a logística de vacinação dos trabalhadores de empresas catarinenses. Artigo 4º, o Estado de Santa Catarina poderá adiantar o calendário de imunizações desde que comprovada a vacinação da prioridade anterior. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, 12 de fevereiro, e eu disse a Aretha, a justificativa do presente projeto de lei trata da compra de logística para aplicação do combate ao Covid-19. Aumentar a velocidade da vacinação contra a Covid-19 é o mais importante para 73%, agora já aumentou, está em 84%. Os brasileiros, segundo pesquisa realizada pelo Instituto IDEA, Instituto de Pesquisa Especializada em Opinião Pública, entre 9 e 11 de fevereiro, onde foram ouvidas 1.200 pessoas no país. O objetivo principal desse projeto é proporcionar mais rapidez no processo de imunização da população de Santa Catarina, contando com os recursos de logística possíveis para vacinação e mantendo o rigor aos critérios dos grupos prioritários. Dessa forma, tendo em vista as razões expostas, apresenta o projeto de lei, deputado Neuti Sareta. Agora, vamos para o relatório. Só um instante, relatório. Apareceram o projeto de lei 035, dispõe sobre a compra e logística para aplicação de vacinas em Santa Catarina. O relatório, cuida-se de proposta legislativa, de autoria do deputado Neuti Sareta, que dispõe sobre a compra de vacinas para aplicação no combate ao convite do Instituto de A9 de Santa Catarina. A justificativa da proposição consta na folha 3 já mencionada. A matéria foi aprovada na CCJ, folha 7 de 11, e na Comissão de Finanças, folhas 14 e 16. Na sequência, o projeto de lei em tela aportou nessa Comissão de Saúde e foi reclinado o relator. Na análise dos autos no âmbito da Comissão de Saúde, com enfoque nas decisões contidas dos artigos 79 e 144, ambos do regimento interno, constato que a medida visada pelo projeto de lei em apreciação, em apreciação, ou seja, compra e logística de aplicação de vacinas, atende o interesse público, pois a ideia do projeto é proporcionar mais rapidez no processo de imunização da população, pois o Estado poderá firmar convênios para operacionalizar a logística de vacinação e adiantar o calendário. Vale ressaltar ainda que no dia 23 de fevereiro, o Supremo Tribunal Federal decidiu autorizar estados e municípios a comprar e a distribuir as vacinas caso o Governo Federal não cumpra o PNI, Plano Nacional de Imunização, ou as doses previstas sejam insuficientes. Ante o exposto, vez que atendido ao interesse público, voto no âmbito desse colegiado pela aprovação do projeto de lei 0035-2021. E complemento que a Federação Catarinense de Municípios, na sua nova composição de colegiado e diretoria, está fazendo um esforço junto a mais de 265 municípios, de uns 295, com cartas de intenção de cada um deles para aquisição também de vacinas tipo Sputnik, no total de 4 milhões e 600 mil doses para atender individualmente cada um dos municípios. A FECAM não tem a intenção e não está previsto que a FECAM como entidade compre, adquira. Quem fará essa aquisição serão as prefeituras municipais através de suas cartas de intenção que são avaliadas, estão sendo avaliadas por quem de direito, pelo importador e, baseado nisso, no parecer individual de cada município, na sua carta de intenção, as vacinas poderão estar em solo brasileiro em 15 dias úteis para que possam ser eventualmente pagas e distribuídas, portanto, conforme prevê o Plano Nacional de Imunizações. Acho que seria também extremamente importante que isso acontecesse por parte não apenas do Estado, como prevê um projeto de lei que é muito importante, autorizativo, e que os municípios também possam colaborar da sua maneira para que a gente se veja livre desse problema, tendo vacinas suficientes, povo vacinado, para que daí, sim, a nossa economia possa atuir não aos solavancos ou a contagotas, como está acontecendo agora, incomodando todos, levando alguns aos desesperos, fechamento de entidades, fechamento de comércio, enfim, restrições e, principalmente, de mortes como essas que nós temos ouvido e aí Santa Catarina bateu o seu próprio recorde de ontem para hoje, com 181. Então, parabéns, deputado Neuvi Sareta, esse é o meu relatório que vai para a avaliação desse colegiado. Obrigado, deputado Vicente Caropreso. Antes do debate, só um esclarecimento ao propor o projeto de lei, logo em seguida, eu propus uma emenda ao artigo 2º, para deixar claro que poderá o Estado comprar diretamente vacinas para o combate à COVID-19, já reconhecidas internacionalmente e com taxa de eficácia de ao menos 50%. Essa emenda foi acatada na Comissão de Constituição e Justiça, o seu relatório acata a emenda também, deputado, esse é um dado importante porque ela melhora a redação do artigo 2º. O seu microfone, por favor. Positivo, seu presidente, aprovado. Ok, com a emenda, então. Está em discussão o deputado Waldir Cobalquini, vossa excelência, foi relator na Comissão de Constituição e Justiça. Qual a palavra? Bem, obviamente que o nosso voto, sem dúvida alguma, ele é favorável, assim como foi na Comissão de Justiça. Eu queria já provocar, presidente Sareta, eu já vejo esse projeto sendo deliberado pelo plenário, acredito que na próxima semana, e que a Comissão de Saúde e que vossa excelência preside também, buscasse um contato com o governador e com o secretário de Saúde, mas os dois juntos, no sentido da sanção desse projeto, uma posição não apenas do autor, mas da Comissão de Saúde. Nós entendemos que isso é prioridade absoluta em Santa Catarina e não consigo ver que haja ainda um consenso em torno dessas aquisições. Então, acho que nós criaríamos um fato importante se, mesmo que de forma online, mais que a Comissão de Saúde, obviamente que provocado pelo presidente, buscasse um contato com o governador e com o secretário de Saúde pela sanção. e, obviamente, que tornar esse projeto um instrumento efetivo da aquisição, não basta apenas a sanção, mas a efetividade com a compra, porque de Brasília, infelizmente, as notícias que a gente vê todos os dias não nos dão essa segurança de imunização esse ano. Então, acho que Santa Catarina, que é um Estado que detém as condições, inclusive financeiras, possa fazê-lo, uma vez que também nós citamos no próprio parecer na Comissão de Justiça a autorização que o próprio STF concedeu para isso e, aliás, ontem foi reiterado pelo ministro Marco Aurélio, no mesmo sentido. A sugestão que eu quero oferecer presidente e deputado Vicente, deputado Maurício, vejo também que o deputado Zé Milton está presente e o deputado Jair Milton. Obrigado, deputado Waldir Cobalchini, continua a discussão. deputado Maurício. Pois não? Pela ordem, deputado Maurício? Só para parabenizar a Vossa Excelência pelo projeto e, como disse o deputado Cobalchini, a gente tem que tornar ele efetivo. Então, é interessante agilizar junto à Secretaria da Saúde, principalmente ao governo, a sanção do projeto e a possibilidade da Secretaria, não sei se há possibilidade da Secretaria inclusive fazer direto sem a FECAM, não sei como é que está, estão as tratativas da FECAM, mas, como disse o deputado Caro Prezo, sem vacinas, sem agilizar as vacinas, nós vamos começar a continuar nessa discussão aí de cloriquina, de lockdown, então, parabenizar a Vossa Excelência pelo projeto e que a gente possa, podemos todos ajudar para que ele seja efetivamente aplicado no Estado. Obrigado, deputado Maurício. Deputado Jair Milton. Presidente, apenas para parabenizar a Vossa Excelência pela iniciativa, dizer que a prioridade absoluta agora é realmente vacinação e esse projeto, embora autorizativo, mas é temático, coloca isso na pauta, na vitrine, então, parabenizar a Vossa Excelência e que o Estado possa realmente efetivar todas as tratativas e concretizar essa conta. Parabéns. E concordo também com a opinião do deputado Cobalchini, que uma vez aprovado na LESC, nós temos que falar Vossa Excelência em nosso nome para que o governador sancione e coloque em prática esse projeto. Parabéns. Obrigado, deputado Jair Mioti. Já passamos a palavra ao deputado Milton Schaeffer, que inclusive é o líder do governo, que certamente nos auxilia nesta questão também, depois em sendo aprovado no plenário para a questão da sanção. Deputado José Milton. Presidente, meu dia, apenas cumprimentar ao senhor e a todos os senhores deputados desta reunião, estamos acompanhando aqui, tocando alguns outros temas também. Primeiro, referenciar o projeto, acho que é importante, já existe externado aí uma preocupação do próprio governo e do governador com esse tema, e o seu projeto, ele só vem referendar, reforçar e criar um instrumento jurídico que respalda o poder executivo para a tomada de decisão. O governador tem sido muito cético em Brasília, trabalhando nessas questões de saúde, de buscar mais equipamentos e medicamentos e buscar habilitar e mais vacinas para o Estado, e esse projeto vem muito ao encontro daquilo que o Estado também está propondo, por isso acho que é muito pertinente, quero manifestar o meu apoio e também o nosso empenho para que o governo sancione ele o mais brevemente possível, o governo já tem um orçamento preparado para isso, mas obviamente que o seu projeto acrescenta aí detalhes e cuidados que precisam ter, estava observando aqui o deputado Vicente Caropresa com todo o seu conhecimento, fazendo as suas colocações, eu acho que esse é o grande caminho, então quero manifestar aí o meu voto favorável e meus cumprimentos pela iniciativa. Obrigado, deputado José Hamilton, eu também quero fazer algumas observações, em primeiro lugar aquilo que eu sempre tenho defendido, que o ideal é que todas as vacinas venham do Programa Nacional de Imunização, mas esse ideal tem sido difícil de ser atendido, nós demoramos na negociação, o Brasil demorou na negociação das vacinas, contratos sendo fechados agora, obviamente, entram na fila, e a fila nossa, muitos deles, nós estamos lá atrás, então nós precisamos agilizar o máximo possível isso, os estados, já tenho citado, o consórcio do Nordeste foi protagonista nessa discussão, especialmente da vacina Sputnik, já tem contratos fechados, eu tenho defendido que Santa Catarina seja proativa também, portanto, esse projeto é nesse sentido, dessa proatividade, queria agradecer as manifestações de vossas excelências, dizer que, embora eu tenha subscrito, considero esse um projeto coletivo nosso aqui da Comissão de Saúde, até pelas manifestações havidas aqui, pelo relatório do deputado Cobalquine lá na Comissão de Constituição e Justiça, pelo relatório do deputado Vicente Caropreso aqui na Comissão de Saúde, pelas demais manifestações, inclusive nós vamos fazer um apoio apelo ao presidente, se possível ainda colocar na pauta de votação hoje, na sessão de hoje, e aí, tão logo, sendo aprovado no plenário, nós faríamos o contato também, deputado Zé Milton, com a Casa Civil e, quem sabe, para fazermos uma conversa virtual com o próprio governador, enfim, no sentido da sanção aqui, uma conversa em nome dos membros da Comissão de Saúde, a qual já pedimos a vossa excelência também para nos ajudar nessa intermediação. fim das discussões, coloco em votação o projeto, ao parecer do deputado Vicente Caropreso ao projeto de lei mencionado. Senhores deputados, que aprovam, permanece como se encontre, está aprovado por unanimidade, solicito a assessoria da comissão que providencie, junto à diretoria parlamentar, seja imediatamente encaminhado para que possamos se incluir na pauta de hoje, a qual falaremos depois com o presidente também, para que seja incluído ainda aqui extra pauta. Sobre os assuntos da comissão, deixa consultar aqui. Extra pauta ainda, temos aqui uma moção de apelo de autoria da Câmara de Paraíso, apelando para que o governo utilize um dos hospitais da região transformando em UTI. Esse é um apelo no sentido da região extremo-oeste, no mesmo teor de alguma das moções já colocadas anteriormente, da mesma forma damos o conhecimento e encaminhamos para que seja remetida a Secretaria de Estado da Saúde para providências. Essas diversas manifestações lá da região demonstram, deputado Caropreso, a situação difícil que vive lá a região extremo-oeste. Deputado Vicente Caropreso, vejo que V. Exª pede a palavra. Senhor presidente, senhores e senhores parlamentares, esse é um assunto que está levando de uma maneira muito simplória a possibilidade de se estabelecerem de um dia para outro centros de terapia intensiva, unidades de terapia intensiva em qualquer lugar do Estado. Nós sabemos que existem condições para que o centro de terapia intensiva funcione. é muito melhor que se dê condições para que cidades um pouco distantes tenham, pelo menos transitoriamente, durante 24 horas ou, quem sabe, um pouco mais, suporte uma ou outra pessoa na sua cidade de origem, dependendo da distância. Mas, centro de terapia intensiva deve funcionar de sua maneira plena. e existem já avaliações no Brasil de que a mortalidade aumentou muito pela exaustão dos funcionários treinados e também de muitos funcionários não treinados que foram colocados agora no meio desse campo de trabalho altamente especializado e de uma responsabilidade muito grande para o enfrentamento de pacientes graves desses quadros de SARA, que a gente chama de síndrome de angústia respiratória, que é promovida pelo coronavírus e que necessitam desde médico ou anestesista ou especialista em unidade de terapia intensiva ou intensivista, enfim, ou alguma outra especialidade, o médico treinado e habilitado. Fora isso, todo um arcabouço de chefe de enfermagem, de mudança de turno e sobreaviso de laboratório, de tomografia, tudo, quer dizer, não se instala uma unidade de terapia intensiva e tem que tomar cuidado com isso, entende? Tem cidade de 3 mil habitantes, 2 mil habitantes querendo botar uma UTI, isso não existe, mas eu concordo que essas cidades, algumas delas, possam ter, sim, uma condição melhor de suporte de vida até que se encontre a vaga pela regulação para ela entrar dentro de uma terapia intensiva e em hospitais que já foram detectados pela estratégia do governo e das regiões. Essa é a fala que eu queria dar, porque senão fica tudo muito na política. Todos nós aqui somos políticos, somos escolhidos e queremos fazer média, entende? Essa é a realidade, mas a gente tem que botar a cabeça no lugar para saber se a coisa funciona ou não funciona e botar um respirador lá no meio de uma coisa que não sabe ser usado e que não tem pessoal habilitado para tocar, como é que vão fazer? Então, nós temos que ter estratégia e essa estratégia, deputado José Milton Sheff, que tem uma convivência muito grande com a rede hospitalar catarinense, ela é extremamente importante no que diz respeito à regulação e ao controle e fiscalização dessas situações que estão fazendo esse tratamento. Para quê? Para a gente manter viva as pessoas e para que o prognóstico dos que entram em UTI seja o melhor possível. Obrigado, deputado Vicente Caropreso. Sim, essas preocupações que vai ser nessa coloca são pertinentes. De qualquer forma, vamos encaminhar a moção à Secretaria do Estado de Saúde justamente que é quem cabe tomar essas providências, inclusive para análises de viabilidade e também isso é a demonstração da angústia também que vive nas diversas regiões do Estado em função da grande contaminação que está havendo, do grande número de casos, da grande quantidade de internamento, do número de mortes que infelizmente bateu o recorde em Santa Catarina e no Brasil. E não havendo mais manifestação de deputados, eu quero encaminhar o encerramento desta reunião justamente fazendo uma solidariedade a todas as famílias que perderam seus entes queridos pela pandemia, aqueles que ainda estão com hospitalizados, aqueles que estão sofrendo a perda de vidas humanas infelizmente nesse momento delicado. Mas nós vamos tentar agilizar se possível antes até da, seria na outra quarta-feira nossa próxima reunião se conseguirmos agendamento e pauta já podíamos talvez antecipar para essa própria próxima quarta-feira para esse debate que propusemos então sobre a questão do medicamento, dos kits de intubação, de leitos de UTI, enfim, convidando aqui a Secretaria de Estado de Saúde, convidando se possível também indústria farmacêutica, enfim, ampliar o máximo possível para que a gente possa auxiliar nesses encaminhamentos também. Também essas correspondências todas que vieram, vamos repassar, peço assessoria que providencie imediatamente esse repasso da Secretaria de Estado da Saúde, essa comunicação dos hospitais privados de Florianópolis já transmiti aqui por atos ao Secretário da Saúde, mas vamos fazer de forma oficial via comissão, enfim, nossa participação é essa e acredito que comissão, todos os membros têm ficado atentos, têm sido bastante proativo, na busca de solução para a gente vencer esse momento infelizmente de grandes dificuldades e de apreensão que vivem os catarinenses. Obrigado, senhores deputados, está encerrada a presente reunião. e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti